O marido atirou no amante da esposa ao descobrir que estava sendo traído. A vítima é um policial militar. Me dá imagem, por favor, desse caso? A confusão começou assim que o conselheiro tutelar Eric, o rapaz de 36 anos, ele pegou em flagrante a esposa e o policial militar Juan, 29 anos de idade, o policial, estavam dentro de um carro. O Eric começou a discutir com a mulher, começou a ameaçar a mulher. O policial pega a arma e tenta defender a amante. Na confusão, o marido traído pegou, conseguiu, olha só, conseguiu pegar a arma do policial militar e atirou no rival. O Juan está internado em estado grave, o Eric chegou a fugir por alguns dias, mas já se entregou à polícia. A Claudiane, de 30 anos, a pivô de toda essa história nunca mais foi vista. Veja comigo os detalhes. O imóvel onde o casal mora está fechado. Roupas e objetos pessoais foram deixados na varanda. Na vizinhança, pouca gente se arrisca a comentar algo sobre a confusão. Assusta, assusta qualquer pessoa. O caso ocorreu na última segunda-feira, nesta vila, no bairro da Lapinha, centro antigo de Salvador. O conselheiro tutelar Eric Damasceno é acusado de atirar no policial Juan Weber, patriarca dos Santos. A empregada doméstica, Claudiane Jesus Santos, mulher de Eric, seria pivô da briga entre os dois. Ela contou à polícia que mantinha um caso extraconjugal com o PM e que o relacionamento foi descoberto pelo marido. Claudiane contou que a discussão começou ainda na rua principal. Isso porque ela chegou aqui acompanhada pelo PM e no carro dele. Eric viu a cena e ficou furioso. Decidiu tirar satisfações. Para não ter tanta repercussão na vizinhança, Claudiane teria chamado os dois para conversar aqui na casa dela. Só que, quando eles entraram no imóvel, Eric acabou pegando uma faca e avançando contra o policial. O PM conseguiu tomar a faca dele. Mas, durante a briga, Eric acabou pegando a arma do PM e atirando no policial. Eric fugiu em seguida. O PM foi socorrido. Claudiane não ficou ferida. O PM foi internado. O hospital não divulgou o estado de saúde dele. Claudiane não foi encontrada para comentar o caso. A arma do policial foi localizada em um imóvel abandonado no mesmo bairro onde tudo ocorreu. O caso surpreendeu vizinhos como dona Marlene. A dona de casa conhecia bem o conselheiro tutelar. Quando a senhora soube o que tinha acontecido aqui onde a senhora mora, como foi? Qual a sensação? Eu fiquei um rapaz direito, um rapaz bom, né? Soube aqui pelo alto, assim, um falo, tu fala, aqui em cima, olhando, nós dois somente aqui, não me metemos em nada. Aí, eu pensei, meu Deus, um rapaz tão bom, brincou com o meu filho, né? Para chegar a esse ponto, né?